O governo de Mato Grosso do Sul é nota 10 em transparência, classificação da rede de controle da gestão pública. E onde tem transparência, não tem corrupção. O dinheiro chega onde tem que chegar. Por isso, o Estado paga o melhor salário de professor do Brasil. Recuperou 1.700 quilômetros de estradas e já atendeu 500 mil pessoas na caravana da saúde. Estado de Mato Grosso do Sul, governo presente, mudando para melhor a vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto